Olá, boa tarde, oi dê, tudo jóia? Eu sou a Glau, da Glau Goumei. Vou ensinar um sanduíche natural, né? Pra quem vai brincar o carnaval, é uma comida leve, muito gostosa. E vamos aprender agora o passo a passo. Eu vou colocar 150 gramas de frango desfiado. Eu cozinhei apenas com água. Aqui vai um patê de ricota, tá? Nessa base, essa base aqui é a base pra todos os patês. Eu só usei orégano e limão pepper. E um pouquinho de sal também. Você pode colocar azeitona, você pode colocar gongonzola, o que você quiser. Vou colocar agora o cheiro verde, a cebolinha. Eu acho que dá um sabor especial e também deixa mais colorido. Aqui tem meia cenoura ralada, duas colheres de azeitona picada. Quem quiser pode usar milho, passas ou pode usar a sua criatividade. Aqui eu tenho creme de leite e requeijão. Pra dar aquela cremosidade, pra ficar um sanduíche mais molhadinho. Pode estar me perguntando, Glau, mas você não vai colocar maionese? Eu não uso maionese, porque eu acho que fica mais suave o sanduíche assim. E por último, eu gosto de colocar um pouquinho de limão pepper. Como o frango já tem um pouco de sal, então isso aqui eu acho que basta. Agora vamos misturar. Gente, aqui é uma base inicial pra você usar a sua criatividade. Você pode colocar, como eu falei, uva passas. Pode colocar maçã verde picada. Pode colocar nozes, damasco. Do queijo, você pode pôr também. Quem gosta de queijo mais forte, um pouquinho de gongonzola. É assim, eu gosto de queijo mais forte, então eu usaria o gongonzola. Tá? Então vocês usam a imaginação de vocês. Eu não coloquei cebola aqui, porque dependendo do calor, a cebola azeda. É igual você fazer um vinagrete. Tem que ter cuidado com a cebola, porque no calor ela azeda. Então eu já não usaria... Eu só usei aqui a cebolinha. Porque a cebolinha, ela dá uma aparência bonita e um sabor leve. E não vai azedar o seu lanche. E vamos montar o sanduíche. O pãozinho. O pãozinho aqui eu tô usando de forma. Mas aqui pode ser um pão semi-italiano. Pode ser aquele pãozinho ciabata, que fica muito gostoso também. Então use a criatividade. Aqui eu coloco uma poção bem generosa, né? Porque nós gostamos do nosso sanduíche caprichado. Aí eu coloco uma folhinha do alface e coloco mais um pouquinho. Aí vem com um pãozinho. Agora vamos cortar. Esse pãozinho tá muito fofinho. Isso também é importante, escolher um pão, né? Uma marca boa, para o seu lanche ficar fofinho. Isso tudo faz a diferença. Gente, esse aqui é um prato rápido, tá? E sustenta. Ele é maravilhoso. Ele fica bem suave também. Para você que não quer perder tempo na cozinha, quer aproveitar o seu carnaval, os seus dias de feriado, né? Então está aqui essa opção de lanche, né? Bem suave e bem gostoso para você curtir o seu dia. Tchau, tchau, tchau.